Hoje faremos sorvete de leite em pó zero lactose. Ingredientes Modo de fazer Meio litro de leite, seis colheres de leite em pó, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, um pacote de gelatina sem sabor. Bata tudo, dissolva a gelatina sem sabor e bata novamente. Despeje em uma vasilha e leve ao congelador por aproximadamente quatro horas. Retire do congelador e bata com a batedeira até que sua receita dobre de volume. E ela vai dobrar. Despeje em uma vasilha e coloque novamente no congelador. Depois de mais ou menos quatro horas, está pronto o seu sorvete. Receita bônus Uma xícara de leite, cinco colheres de açúcar refinada, duas colheres de margarina, três colheres de chocolate em pó. Leve tudo ao fogo até engrossar um pouco e tenha uma calda maravilhosa. Sirva o sorvete com a calda. Agora é só experimentar a felicidade em forma de sorvete. Caso não seja intolerante, utilize ingredientes regulares. Ou se quiser, mude o sabor do seu sorvete. Vamos ver hoje. Música